Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde a todos. O ID está começando, desejando a cada um de vocês a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção de nossa querida mãe, Maria Santíssima. No programa de hoje, temos a alegria do retorno do Padre Césio Bitello, que está novamente aqui conosco, o padre que é paroco na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, lá em Gramado, e hoje nos dá a satisfação de estar aqui no ID para meditar e orar com você. Antes de conversarmos com o Padre Bitello, vamos ouvir a oração do Padre Ladislau, nosso fundador, nosso diretor espiritual. Meu irmão, reza comigo, ó Senhor, Senhor Jesus. Nas estradas da vida, elevou a minha alma a Ti e abro o meu coração. Fica comigo, Senhor Jesus. Dirigi a minha vida. Guarda-me na Tua constante proteção. Abençoa aqueles que eu amo, todos aqueles que me esperam. Dá para mim constante vigilância e segurança. Abençoa, Jesus, todos os que viajam nesta estrada. Manda os Teus santos anjos, mensageiros da nossa vida, para preparar e proteger o Teu caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Padre Sérgio, depois dessa oração maravilhosa do Padre Ladislau, muito prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre uma alegria muito grande quando o Senhor vem ao ID. Obrigado, Paulo. Que alegria poder estar junto, também, com nossos telespectadores, desse programa que tem levado tanta bênção, tanta graça de Deus, as pessoas, que é acompanhado pelo Google Play, também, pela programação pelas TVs, né? As pessoas tocadas, muitas pessoas sendo orientadas, muitas pessoas enriquecidas pela Palavra de Deus e pelas reflexões também. Amém. Amém. Padre Sérgio, hoje, nos traz a parábola do semeador, que está em Mateus, no capítulo 13, para orar com você, para meditar com você, pela sua família. E eu quero aproveitar e dedicar esse programa nas intenções de Ana Lúcia Sabino. Ela pede oração pela família, pede oração pelo seu casamento e também oração que nós estamos fazendo pela Aline e a Juliane, nossas queridas meninas, nossas queridas afiliadas aqui da fraternidade, que estão lá na Austrália agora e, provavelmente, verão o nosso programa dentro de um ou dois dias. Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus. Nós, agora, então, vamos proclamar a palavra, né, Padre? Vamos proclamar a palavra, acolher essa boa semente do reino de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos acolher a palavra de Deus, que hoje, nesse Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, vai nos falar da parábola do semeador. E nessa parábola, vamos trabalhar as escolhas da vida. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de quebra. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que, ouvindo a palavra, mas a ele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas o sufocam e o tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto cem por um, sessenta por um, trinta por um. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Padre Césio, essa parábola do semeador, ela tem muito a ver com o nosso coração, né? Perfeito. Sabe, Paulo, quando eu preparava esse momento, assim, com a palavra de Deus, eu tenho uma catequese que eu faço em cima dela e também uma palestra em que eu trabalho os quatro tipos de corações, porque a terra boa, para quem é acostumado com o interior ou que mexe com a terra, ela não é boa naturalmente. Sim. Ela está cheia, ela está dura, ela está com pedras, ela está com espinhos, ela está com mato. Essa terra tem que ser preparada. Então, a terra boa é uma caminhada na nossa vida e nós encontramos as três primeiras terras, primeiros terrenos, digamos assim, em que encontramos uma terra dura, uma terra com pedras e uma terra com espinhos. A partir, então, dessa, virá a terra boa. Então, para chegar nessa terra boa, há uma meta na nossa vida e essa meta vai mexer muito com a nossa caminhada de oração diária, a vida sacramental, a santa missa, por quê? Todos nós temos os três terrenos, as três terras, automaticamente. O que é aquela terra dura, onde a semente cai e fica à margem do caminho? Até a palavra diz, que vem as aves do céu comem a semente e o próprio maligno, que depois Jesus explica, vem e ele tira aquela semente que foi lançada. O que é essa terra dura, a margem do caminho? É quando nós nos conformamos com a nossa situação de vida, nos conformamos com a nossa realidade, com a nossa história, nos acomodamos. Nós vamos endurecendo as nossas possibilidades. Então, a palavra de Deus, ela chega, bate e já cai para o cantinho. A gente vai pegar uma semente que agora vai bater e vai parar no canto. Assim acontece também porque eu estou tão fechado na minha situação de comodismo, de preguiça, de desculpa, ai tudo é difícil, não dá certo, não posso, não vai. Criamos esse primeiro terreno de conformismo com a nossa situação de vida. A partir daqui então, o que vai acontecer? Quando nós estamos conformados com a nossa situação de vida, ficamos parados ali, endurecidos, digamos assim, vai acontecer o segundo momento que é o terreno, as pedras, os pedregulhos. Automaticamente, as mágoas, os ressentimentos, as recepções, os sonhos que nós planejamos, montamos e que infelizmente desabou, desabou no casamento, desabou com os filhos, veio as drogas, veio a infidelidade, veio uma separação, veio momentos difíceis que são verdadeiras pedras. Quantas pessoas às vezes têm dificuldade para poder superar isso? Aí vem a raiva, vem o ódio, vem a ira, vem toda uma mágoa, que às vezes até um próprio psicólogo, psiquiatra, às vezes leva muito tempo para trabalhar isso. Porque o primeiro chão, ele está puxando, que é o de se conformar com a situação. Então agora, veio sobre ele as pedras da vida, aquilo que não deu certo, aquilo que para nós, de repente, assim, acabou tudo. Já está conformado com a situação e agora vai carregar sobre esse chão endurecido essas pedras. A palavra de Deus, ela vai chegar, não vai conseguir. Antes ela batia, parava no canto, porque a gente estava indiferente com as situações. E agora, vem as dificuldades da vida, essas pedras pesadas. Ela cai e fica sufocada, porque eu não me permito me abrir para o louvo de Deus. Eu não consigo me abrir para o perdão, eu não consigo ir para a reconciliação, eu não consigo me abrir para uma oportunidade de fazer as coisas, serem diferentes, porque as rochas são tão grandes, elas são tão pesadas, elas se parecem tão difíceis, que automaticamente eu vou deixar assim. E aí vem o terceiro terreno, que é o dos espinhos. Nós temos o chão duro, o conformismo com a situação, o pedregoso agora, com os problemas e dificuldades que a vida nos trouxe, nós não superamos, e pela falta de amor, de perdão, enfim, de trabalhar essas realidades, deixamos em cima, e agora sobre tudo isso vem os espinhos, que é a consequência do primeiro e do segundo terreno. Que espinhos são esses? Nós podemos agora nos abrir para os vícios, porque um coração ferido, machucado, um coração que está desanimado, triste, e que está com toda essa bagagem, ele vai ter que buscar um socorro para ele, só que vai buscar de maneira errada. Diz aqui a palavra de Deus, que esses espinhos são as vaidades da vida, os prazeres, a luxúria, as amarezas da vida, mas também o caminho das drogas, o caminho da prostituição, o caminho da promiscuidade. Hoje muitos têm escolhido os espinhos da rede social, não a rede em si, que é um instrumento muito bom, mas a rede social mal usada, onde eu estou usando para a infidelidade, estou usando para a prostituição, para a pornografia, estou usando para caminhos extremamente difíceis e complicados. Então, vou sufocando tudo isso, esses três tipos de terrenos agora estão sobre a minha teta e eu estou afundando cada vez mais. Então, eu tenho que começar agora lá de baixo a tomar uma atitude. A terra boa, você vai ter que cravar o arado, o trator ali, uma boa confissão, uma boa direção espiritual, digamos assim, da própria palavra de Deus, e começar agora a ir lá no fundo, porque a terra mexida por cima, o arado, ele entra e vai naquela terra dura e quando ele consegue vencer a terra dura, ele consegue soltar as pedras e consegue soltar também aquele mato que está em cima. Ou ele vai passar por cima, vai apenas arrastar, ficará as raízes dos espinhos, as pedras por lá, por lá, e a terra ainda bem endurecida. Então, temos que cutucar na coisa, é um trabalho de cura mesmo, é um trabalho que precisa realmente ter vontade, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu quero sair dessa realidade. E aí, a partir dali, eu vou começar agora a tirar as pedras, vou começar a trabalhar o perdão, a reconciliação, o diálogo, vou começar a trabalhar o carinho, vou começar a trabalhar minhas palavras, minhas atitudes, meus gestos, vou começar a levar as pessoas, aquilo que de repente eu fiz de ruim lá atrás, que machucou também, dar o meu perdão para elas e pedir nesse sentido, vou começar a transformar a minha vida de reconciliações, e a partir dali, começo a vencer agora os espinhos, eu começo a ver que a minha vida tem valor, que ela é importante e que eu vou sair dessa realidade. E o que vai acontecer com tudo isso trabalhado? Nós vamos chegar na terra boa, ela vai estar pronta, nós vencemos essas três etapas da nossa vida e agora recebendo essa palavra de Deus mais profundamente, o nosso coração se transforma. Por isso que eu digo o retiro, a espiritualidade, o encontro, é o lugar de poder trabalhar esses três primeiros terrenos para que realmente o nosso quarto terreno, nossa quarta terra ali, seja boa, ela foi preparada, ela foi lavrada, a confissão passou, a palavra de Deus passou, a oração passou, a graça de Deus está passando, se transformou essa terra boa, por isso que uma semente vai produzir lá 30, 60, 100 por um, por uma semente. Agora, se eu continuar com o meu coração naquelas três realidades, infelizmente, eu sou aquele membro de uma comunidade, alguém que vai na missa apenas e se perde no meio dessa realidade. No fundo, está o caminho da conversão, é o caminho assim de fazer uma opção e todas as três etapas precisam de esforço. Deus dá graça, é claro, mas eu tenho que responder a essa graça para chegar na terra boa. Amém, padre, amém. Nós vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos. Fique aí porque é rapidinho. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos voltando para o segundo e último bloco do nosso programa e antes de continuarmos conversando com o padre Césio que hoje está meditando conosco a parábola do semeador. Se você que está chegando agora ainda não assistiu o nosso programa vá na Canção Nova Play Barra Ide e procure lá pelo programa com o padre Césio que foi um primeiro bloco maravilhoso. Antes de começarmos esse segundo bloco vamos ouvir o padre Ladislau e a chamada do Tabernáculo de Deus. Pai Santo, Tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da Tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas associadas para construir um mundo novo, um mundo fraterno. colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51-3249-9957 e seja um colaborador. Padre, nós fôssemos falar agora sobre o Tabernáculo de Deus nós íamos ter que fazer um outro programa, então não vou nem questionar, não vou nem colocar para o senhor a necessidade de nós concluirmos essa obra para poder preparar alguns corações assim, tirar aqueles três momentos, aquelas três terras e conseguir chegar lá. Mas eu queria lhe perguntar, Padre, por que o senhor escolhe essa parábola e fala nos dois caminhos? Porque ela nos coloca assim, uma catequese, a palavra de Deus é muito rica, ela nos ajuda em vários momentos, em cada situação também, e quando eu preparava ela, o que me veio muito no coração foi essa questão das escolhas da vida. Porque como são quatro tipos de terrenos, de terras, digamos assim, a boa é a quarta, mas antes de chegar na terra boa, como eu compartilhei no bloco anterior, você tem que passar pelo chão duro, pelo chão com pedra e o chão com espinhos. Então são três realidades na nossa vida que estão ligadas com essas escolhas. A escolha definitiva e a certeira é aquela que eu vou fazer da terra boa, mas para chegar nela eu vou ter que fazer escolhas de mudanças. Por isso que eu coloquei as escolhas da vida. Então a primeira coisa que eu partilhava era o chão duro, o se conformar com a situação da vida, ficar acomodado, naquela coisa assim, não tenho tempo, não vai dar, não vou conseguir, não vai dar certo. Aquela coisa que a gente fica parado, estacionou ali, parece que endureceu realmente no caminho. Então eu tenho que fazer uma escolha de ficar então nessa vida e levar ela dessa maneira e perder as oportunidades, não somente Deus está me dando, como a vida também me dá oportunidades, ou ficar me conformando com as situações que não deram certo na minha vida, na minha família, no casamento, com situações que estão diversas, trabalha, posso ficar reclamando, sentado e ficar chorando ali, ou tomar uma atitude. Aí vem a escolha nova, a escolha é começar a levantar dessa situação e começar a dar passos. Eu vou mexer à minha terra. É claro, se eu tenho uma vida acomodada, uma vida de desculpas, eu automaticamente vou acumular também sobre ela as pedras que vão chegar, que são os problemas da vida, as decepções, as frustrações, os sonhos que eu planejei, sonhei e que não deu certo, que desabou, enfim, são pedras grandonas que vão começar agora a se acumular e ali eu vou deixar a raiva, o ódio, o amargo, o ressentimento, as brigas. Eu vou começar a deixar com que tudo estorre assim, grandes pedras que não vão me dar a oportunidade de continuar a minha caminhada. A terra começou a ser movimentada, mas agora eu vou ter que mexer nas pedras. Então, eu tenho que, na hora, ter outra escolha. Eu quero mexer nisso, eu quero ser escravo dessas pedras, desses sentimentos que eu carrego na minha vida. Sentimentos de frustração, daquilo que não deu certo, daquilo que, de repente, são os problemas todos que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. Achamos culpados para tudo, enfim, a culpa é nossa, mas a culpa também é dos outros. A culpa é dos outros, mas também a culpa é nossa. É um pingue-pongue ali, ninguém erra sozinho. A gente, às vezes, faz a coisa junto. Então, você vai começar a movimentar essas pedras, vai começar a trabalhar elas na tua vida, mexendo. E automaticamente, se a tua terra era dura, e você estava acomodado, você foi guardando essas coisas todas, o espinho é aquilo que cresce por cima, ele vem e vem, ele vai tomando conta, nem o inso. Então, agora, você vai ter que superar os teus vícios, que são marcas, fugas que nós criamos na nossa vida com esses espinhos. Ele fala da luxúria, a palavra de Deus, está falando das coisas materiais, das vaidades da vida, enfim, das coisas, as pessoas se apegam nas coisas materiais, se apegam no vício, no álcool, nas drogas, se apegam nos prazeres. São muitos espinhos que a pessoa, conforme esses dois primeiros terrenos, conduziu ela, ela vai infestar, vai encher a sua área da sua vida com essa realidade toda. É o chão duro, as pedras e mais os espinhos. Mas se ela escolhe vencer realmente, começou a movimentar aquelas pedras, ela vai começar a se libertar também dos espinhos. Ela vai começar a se libertar dessa realidade através de uma boa confissão, através da direção espiritual, da palavra de Deus, através de uma caminhada de fé na comunidade, o retiro, ela começa a superar esses espinhos, arranca eles da sua vida e agora o que vai acontecer? Vai chegar o quarto terreno, a quarta terra, que é a terra boa. Ela foi lavrada, ela foi mexida, ela foi preparada, tirou a dureza dela, tirou as pedras, tirou os espinhos, ela agora está favorável. Ou seja, o teu coração foi tão transformado. A palavra de Deus movou a semente que vem através da igreja, que vem através de todos os grupos, pastorais, movimentos, serviços, toda essa caminhada de fé ali transformou essa terra e para agora ela vai produzir frutos. Quantas pessoas chegaram na igreja, por exemplo, eu era um, uns 16 anos, estava nem para a igreja, falava mal, criticava, porque não conhecia. Após o momento eu consegui movimentar e mexer nesses três terrenos, uma caminhada com um grupo de jovens aqui, minha terra se tornou boa. Aquela pessoa que de repente não fazia nada, digamos, para ajudar os outros, só se preocupavam em trabalhar, estudar, ficar em casa e curtir, começou agora a produzir frutos, comecei a ajudar outros jovens, comecei a ajudar nos retiros, comecei a ajudar na cozinha, nas limpezas, aqui e ali na liturgia. Deus foi multiplicando na minha vida, aquela semente encontrou o espaço e agora foi dando frutos. O que acontece? Quando você na sua vida, no seu casamento, no seu dia a dia permite isso, Deus faz uma mudança. Todos nós temos os três tipos de terrenos. Para chegar no quarto, temos que superar os três. E quando nós superamos os três terrenos no casamento, na família, na comunidade, no nosso dia a dia, a gente dá um salto qualitativo. A nossa terra se torna boa. Não é que você é melhor que os outros, você está aberto agora a dar a volta por cima e aprendeu com a vida, com as coisas, com a graça de Deus, a superar isso e ajudar os outros a superar. Você se torna agora um multiplicador, digamos assim, um apóstolo, um senhor, um discípulo, uma discípula dele que está fazendo a diferença. você era uma realidade antes e agora vai ser uma nova realidade, porque o seu coração, a sua mente, a sua vida se deixou ser tocada pela graça do Senhor. Amém. Amém. E como é difícil, né, Padre, para muitas pessoas, para mim, por exemplo, no início da minha caminhada também foi muito difícil, né, a gente conseguir se transformar em essa terra fértil, né? Como é difícil. Eu vou te falar um pouco em cima de dados, assim, né, eu tenho dez anos de sacerdócio, entre atendimentos e confissões, como eu tenho uma agenda que eu organizo como relatório também, ela me permite trabalhar com dados e informações. Então, atualmente, entre visitas, entre atendimentos, entre pessoas de diversas situações que chegaram, passou por mim nesses dez anos de Padre, mais ou menos, mais de oito mil pessoas, né, só para ter uma ideia. E, em cima dessas oito mil pessoas, eu vou falar um pouquinho dessas realidades que eu partilhei agora, né, que cada uma delas, seja no casamento, seja um jovem, seja um adulto, seja alguém numa segunda união, tem muitos casais em segunda união que me procurem, e não porque estão casados no religioso, estão em segunda união porque terminaram o primeiro relacionamento, estão no terceiro, no quarto, no quinto. Então, parece que o problema sempre é o outro que ficou e não. Muitas vezes, o problema sou eu, eu tenho que ter humildade e reconhecer que eu tenho que trabalhar na minha vida também esses terrenos, para que a minha vida se torne uma terra boa. Então, em cima dessa caminhada com essas pessoas, eu percebo que muitas vezes como é difícil a tomada de atitude. A pessoa está tão acomodada porque parece que o segundo, terceiro terreno é o mais complicado, as pedras, os espinhos, não. o primeiro terreno é o mais complicado porque ele é duro e é o lugar onde é o comodismo e quando você está acomodado, quando você dá desculpa, quando você acha que não tem mais jeito, você não luta mais para vencer o segundo das pedras e o terceiro dos espinhos. Então, nós temos que trabalhar a força de vontade. Ai, mas tem que fazer isso. Bah, mas eu tenho que ir lá. Bah, mas eu tenho que rezar. Bah, mas eu tenho que ir ali, né? E tu vê assim que às vezes é uma luta. Então, muitos desses conseguiram vencer, estão vencendo e outros preferiram ficar no primeiro terreno ou pararam no segundo ou ficaram no terceiro. Ah, mas agora eu tenho que renunciar ao meu luxúrio, às minhas vaidades, às minhas coisas, né? E depois você observa um tempo que essa pessoa afundou mais ainda que as coisas passam. Elas são necessárias, você tem um necessário para a sua vida, mas não são tudo. As pessoas transformam as coisas em tudo e acabam se perdendo. Aí Deus não consegue nem fazer a parte dele porque ele precisa de uma resposta nossa. Amém, Pátria, amém. Eu vou lhe convidar então, Padre, e a você, telespectador, para que nós rezemos então uma ave Maria nessa nossa intenção de transformar o nosso coração numa terra fértil. Vamos pedir que a nossa mãezinha venha à nossa casa, venha à nossa família, venha ao nosso coração e leve toda essa nossa intenção de transformar o nosso coração ao seu Filho Jesus. Vamos rezar então, Padre Ave Maria, para a Nossa Senhora da Evangelização, padroeira do nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Muito obrigado, Padre, pela sua presença. O programa foi maravilhoso. Eu espero que o nosso telespectador concorde inteiramente comigo. Tenho certeza disso. Agradeço, Paulo, a oportunidade. Estamos juntos, rezando, celebrando a palavra de Deus, que a gente possa superar também as dificuldades sozinhos que a gente não consegue. Eu sempre digo para as pessoas, não tenta sozinho, busque ajuda, busque o seu sacerdote, busque aquela pessoa que realmente é de Deus na sua vida para te ajudar a vencer essas três etapas e chegar na quarta, que é aquela terra boa. Nós estamos juntos para fazermos a nossa parte e ajudar as pessoas a se encontrarem com a graça de Deus. E que nos abençoe hoje e sempre. Amém, Padre, amém. Queremos agradecer a você, querido telespectador, pela companhia, pela sua audiência e até a próxima terça-feira. tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até lá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova